Olá criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Está começando aqui mais uma série no canal que é Pokémon Let's Go Pikachu Tem duas versões desse jogo, uma é com o Eevee e a outra é com o Pikachu E eu consegui o marrom aqui em português, cara Fiquei uma hora aqui porque eu fui gravar ou só tinha em espanhol ou só tinha em inglês E eu prefiro em português porque a gente está no Brasil, cara Esse negócio de ficar chupando, babando linguiça de gringo, para mim não rola não, cara Já estou aqui no modo portátil, né? Então vamos lá, confirmar Game Freak Para quem não sabe, essa versão, né? O Pokémon Let's Go Eevee e Pikachu É uma versão do Pokémon Red Ki Popi Kachoo Pika Pika Pi Pika Pi Pika Pika Acho que esse bicho que é Pika não tá sabendo pedir Vamos lá, português, a versão bonitinha, tá meio bugado né, porque é um mod Mas vamos lá, português, iniciar jogo Pra quem não sabe, esse Pokémon Let's Go Pikachu ou Eevee É uma versão do Pokémon Red, Green e Blue do Game Boy Color É a mesma fita Olá, estou feliz em conhecê-lo Bem-vindo ao mundo dos Pokémons Sou o Professor Carvalho As pessoas se referem carinhosamente a mim como Professor Pokémon Que bom Este mundo é habitado em todas as partes por criaturas conhecidas como Pokémon E se você tiver interesse, posso lhe dizer como interagir com esses Pokémons Bem, para alguns deles são companheiros, para outros são um para a batalha Quanto a mim, fala devagar filho da puta Eu estudo Pokémon como profissão Agora, por que você não me fala um pouco de você? Ah, eu sou youtuber, sou porteiro Ah Tenho 27 anos, sou de leão Vamos lá, eu vou escolher esse daqui Porque é o mais pardinho né Eu não sou branquelo assim Cabelo nevado, olho azul Também não sou negão Então, como eu sou pardinho Vamos lá É, que tal me falar o seu nome? Meu nome, cara Meu nome é Vitor Opa, tá em... Vitor Belarmino Ah, não pode colocar tudo Ah, vai Vitor mesmo, foda-se Certo, seu nome é Vitor Sim Estranha a versão Este garoto aqui é seu amigo e rival Desde a sua infância Qual era mesmo o nome dele? Putz, vou ter que dar um nome para um rival, cara Deixa eu pensar Que nome que eu daria para um rival? Eu não tenho um rival para... Tive uma ideia aqui Eu vou lançar Foda-se É Lucas Lira Fiz, joguei Foda-se Sim, é Lucas Lira Ai, mano Hum, vejamos O nome dele é Lucas Lira Vitor Bem boy Oxi Sua própria história no mundo dos pokémons está para acontecer Sim, um mundo de sonhos e aventuras com os pokémons lhe espera Vamos lá Cara, eu vi muita gente reclamando que essa versão não estava salvando Então eu vou fazer um teste aqui antes de continuar Beleza Nossa, como é bom ter sinuzite Bom, está funcionando legal, né? Tranquilo Como eu falei, essa versão do pokémon let's go e pokémon let's go, Eevee e Pikachu É uma versão do pokémon red, green e blue que tinha para Game Boy Color É a mesma fita, só que com algumas modificações Estou chegando Para o alto e avante Está meio esquisito essa tradução Lucas Lira Bom dia Mano, meti um caps lock, foi? Ah, se foda Bom dia, Vitor O que está acontecendo? Você está com um olhar estranho no seu rosto? Ah, não importa Eu não podia esperar mais Então vim te buscar Hoje é finalmente o grande dia Estamos indo finalmente para obter o nosso primeiro pokémon do professor Carvalho E nos tornarmos verdadeiros treinadores Ah, mas antes disso Você leu o e-mail que eu enviei ontem, certo? É melhor você ter lido Verifique seu computador se você não fez Estou indo para o laboratório do professor Carvalho Nos vemos por lá Tá bom, vai logo Filho da puta Deixa eu ver aqui se está dando Puta, eu não posso, né? Ah, posso Vamos ver aqui se eu consigo salvar Parece que está normal Parece que está ok Vamos lá Ah, um e-mail do Lucas Lira Ei, Vitor Então Aqui está o que você precisa saber como um treinador Pressione o botão Ah, é sério? É sério isso, mano? Ah, puta que pariu, velho Vamos lá Cadê minha mãe? Está na cozinha Porque lugar de mulher É onde ela quiser Mãe Você vai no laboratório do professor Carvalho O Lucas Lira vai pedir ao professor Estou muito amigo do Lucas Lira Não deveria ter colocado esse nome, não Professor para dar Pokémon para vocês dois, não é? É, então tchau, mãe Estamos com seis minutos A minha ideia é fazer uma hora de episódio aqui Cara, quando eu joguei a primeira vez Eu joguei a versão do Eve Mano, muito nostálgico, mano Muito nostálgico Eu joguei a versão em espanhol Porque não tinha tradução na época E... Ah, é Tem que ir direto Verdade Esqueci Porque o professor vai estar lá Carvalho Bem, meus pequenos PJ Obrigado pela ajuda Acho que eu entendo todos vocês um pouco melhor agora Obrigado a isso Obrigado por isso, eu acho Erro de tradução aqui Ah Se não é Vitor Ah, claro Eu prometi dar a você E ao Lucas Lira Seus Pokémons Eu vou ficar rindo Toda vez que eu falar o nome desse filho da puta Bem, nesse caso Por que não vamos? Hã? O que é isso? Pokémon? Pokémon? Pigo? O mais legal disso tudo, rapaziada É que a versão Original mesmo Sem tradução aplicada O rabo do Pikachu não é assim Ele tem duas bordas Como se fosse uma bundinha Carvalho Ora, ora Não esperava que Pikachu aparecesse por aqui Mas é uma ótima oportunidade Porque não praticamos um pouco A captura de Pokémons Você só precisa arremessar a Pokébola E tentar capturar este Pokémon selvagem É sua chance Vamos lá Segura Ah, posso fazer movimento de câmera Com controle Ah, bacana Ótimo E pegamos um Pikachu, rapaziada Isso aí Você capturou o Pikachu Eu tô com medo dessa tradução crachá, mano Nossa senhora Essa foi uma brilhante performance Para uma primeira vez Foi o que a menina Que tirou minha virgindade Deixa quieto Vamos continuar no jogo Que eu tô falando muita merda hoje Por que você não pega essa Pokébola Esse Pikachu Esse Pikachu ganhará o nome Cara, eu não gosto O que? Esse é um dos Pokémons mais animados Que eu já vi Ei, espere Volte aqui Lucas Lira Professor Carvalho Professor Carvalho Aquelas são Pokébolas Eu juro que só haviam duas Há alguns minutos Mas agora tem três É uma perfeita ressonância, meu garoto Veja só Um deles é aquele É Deles é aquele A Pikachu Que Victor Você acabou de capturar Nossa, tá uma bosta Essa tradução Espere um pouco Victor Foi você que capturou? O que? Eu nunca vi isso acontecer antes Oh, oh, oh Que interessante Bem, é isso Pegue a Pokébola Segura e firme Dessa vez Aqui, né No meio Tá o Pokémon Provavelmente Eu vou tentar pegar Os outros Não vai dar certo Porque o Pokémon É Pikachu É a versão Pikachu Então Não adianta A gente tentar Pegar um Charmander Que é um Pokémon Que eu gosto Eu gosto de Charmander É É Chupa O Pikachu Já começa gostando De mim Pikachu Agora é seu Pokémon Bom Hum Que Pokémon Estranho De fato Parece que ele Não gosta De ficar Na Pokébola Mas parece que Isso torna Diferente Victor Não quer Dar um nome A ele Você gostaria De dar um apelido Para o seu Pokémon Não Vai ser Pikachu Mesmo Pikachu Foi adicionado A sua equipe Melhor assim Lucas Lira O que eu falo É só ele falando Professor Eu escolho esse Lucas Lira Pegou Eeve Ah Claro Eeve Pikachu Entendi Entendi E obviamente Ele ia ficar Com o Eeve É Só mais uma coisa Agora Que vocês dois São treinadores Gostaria de Eh Gostaria de sua ajuda Com algo Leve isso com você Em sua jornada Por que ele não anda De normal Ele vai O que é isso Professor Esta é a Pokédex Que eu programei Ele registra automaticamente Os dados dos Pokémons Vistos e capturados É uma ferramenta De alta tecnologia Victor e Lucas Eu quero que cada um Leve um com vocês Você recebeu a Pokédex Do Professor Carvalho Tá Não está de tão ruim Essa tradução não Você descobrirá Que há Que há muitos Que não há muitos detalhes Apenas vendo os Pokémons Para dar Eh Dados mais completos É preciso capturá-los Criar uma guia Completa De todos os Pokémons Que existem no mundo Esse era o meu sonho Mas agora Eu estou Um tanto velho Principalmente Para fazer isso sozinho Por isso peço a ajuda De vocês Jovens treinadores Para realizar meu sonho Vamos Mexam-se Os Pokémons Não vão se capturar sozinho Pokédex Existem tantos Pokémons Assim Está cada vez mais interessante Vão saindo Victor Você deveria fazer o mesmo Você acha que dá Conta do serviço Claro Ah rapaz Se fuder Filho Então vamos lá Vamos começar A capturar Pokémons Ah Já entrei em choque Achei que ia crachar o bagulho Oh Que fofo Este pokémon Que o professor te deu O que? Você mesmo pegou? Que incrível Como devo chamar O seu novo amigo? Pikachu? É um ótimo pokémon Pikachu Por que traduziu Pikachu? Nada a ver Nossa Quanta energia Suponho que isso significa Que vocês dois Irão se aventurar Em uma jornada hoje Certo? Hoje Pelo resto Da vida dele Pensei que esse dia Chegaria Em breve Então planejei tudo E organizei isso pra você Você recebeu um mapa De sua mãe Você colocou o mapa Na mochila Ao usar esse mapa Que fica na sua mochila Você saberá Exatamente onde está Boa viagem docinho Você e Pikachu Serão uma dupla e tanto Tá bom mãe Tchau Mães normais Dão guarda-chuva Dá dinheiro Ela não Ela dá Um mapa Então aí agora a gente Opa Um Belzbur Vamos pegar um Belzbur O objetivo é capturar pokémon E evoluir ele Pokémon é feio pra caralho Ih Joguei mal Joguei mal Provavelmente vai sair Saiu não Nossa Que milagre Isso aí Você capturou um Belzbur Belzbur Seu pokémon recebeu 21 pontos de experiência E é isso Todos que tiver na minha equipe Vão evoluindo Você não precisa lutar Com cada um deles Pra eles ganharem experiência Como era Antigamente no Game Boy Color Habitam lugares quentes e úmidos São carnívoros E se alimentam de insetos Liberam fluido Corrosivo pela boca Esse beijo Ótimo Quanto melhor é sua jogada Mais fácil de capturar pokémon Então excelente É quase certeza que você pega É literalmente uma rune rack É literalmente uma rune rack isso aqui Pikachu subiu pro level 6 E ele aprendeu o ataque rápido As informações de Pidgey serão adicionadas na Pokédex É muito dócil E tem um senso de direção apurado Quando atacado Lança seu ataque de areia No inimigo Legal Ratatá Vamos pegar um Ratatá Ratatá Eu sou meu Baby Mec in blue Ah É na real Não preciso nem me dedicar tanto A capturar esses pokémon Porque eles são muito fáceis de pegar Então ok O Bellsberg vai subir pro nível 5 E é isso aí Possui dentes longos e afiado Mastigando de tudo Vivem em bandos pelo menos 40 ou mais Só vai ter Bellsberg aqui Olha o que tem de Bellsberg Pior que eu tinha um amigo na escola Que era igualzinho esse bicho Eu acho que nessa região Tinha um audit Ai Não quero pegar Cai fora Os caras meteram a tradução Cai fora Nada a ver E aí O anão Veja essas elevações Ao longo da estrada É um pouco assustador Mas você pode pular eles Nossa Que assustador Você voltará A Palette Town Mais rápido assim Cara Cadê um Odish Mano Eu jurava que tinha um Odish Aqui no começo Ou é só na versão do Eve Ah isso é daqui O legal é isso Você pode ver os Pokémons Isso é muito bom É eu acho que é isso Mano Você tá parecendo um Bellsberg Aqui Eu não sabia que tinha um Bellsberg O que foi Pikachu O Pikachu encontrou algo nas plantas Você recebeu a fruta de Haas De Pikachu É não vai ter um Odish Filha da puta Mano Estamos com 19 minutos de gravação E vamos cair fora É não vai ter um Odish Você vai ter porra de Ratatá Essa porra toda aqui Você tem um Pokémon bem legal com você Eu vou trazer os meus Pokémons favoritos depois Então é melhor você lutar comigo Quando eu fizer isso Dá-me hora de cúmulo Cidade de Viridiana Não era Cidade Verde aqui? Às vezes vou a compra na cidade de Pyutr Pyutr Deve ser isso É preciso atravessar a floresta A escura floresta de Viridiana Boa sorte As águas estão se movendo suavemente Tá bom, né? Olha esse moleque aqui, mano Moleque chata porra No Pokémon lá do Game Boy Color Você sabia que existem dois tipos de Pokémon largata? Sim Tudo bem O que foi, Pikachu? Caralho, tá louco? Pikachu Pikachu Houve algo que foi colocado no canteiro de flores Você recebeu a asa bonita de Pikachu O que é a asa bonita, mano? Ah, uma pena O que faz uma pena? Embora essa pena seja linda É apenas uma pena Tá bom Deixa ela aí, então Eu tenho que falar com esse cara, né? Eu lembro que falando com esse maluco Tem que entregar um bagulho pro professor Ei, você veio da cidade de Palette Você deve conhecer o professor Carvalho, certo? Eu tenho uma entrega pra ele Mas eu realmente não posso deixar a loja Só no momento Ah, loja só no momento Você poderia levar até ele Essa encomenda pra mim? É, você pegou a encomenda Do balconista da loja Você colocou a encomenda na mochila Valeu Diga oi Para o professor Carvalho por mim Você quer voltar direto Para o laboratório? É melhor, né? Do que voltar toda E aí? Vamos lá Vitor Parece que voltou tão cedo Ah, por que voltou tão cedo? Como está o pequeno Pikachu? Hum? Hum? Pigo, pigo Pigo, pigo Pigo, pigo Pigo, pigo Meu Deus Parece que Quê? Parece que o Pikachu se... Ah, acho que é. O Pikachu se tornou mesmo um grande parceiro pra você, Vitor. Eu acho que você tem o que é preciso para se tornar um grande mestre Pokémon. O que é isso? Você tem algo pra mim? Eu entreguei a encomenda. Ah, então meu pedido chegou. Obrigado por trazê-lo pra mim. E aí, professor Carvalho. Sobre o meu Eevee, seus ataques são... Uau, Vitor. Que maneiro. O Pikachu sempre anda com você assim? Ah, agora também temos o Lucas Lira. Mas, é... Que momento incrível. Vitor e Lucas Lira no mesmo lugar. Acabei de receber uma coisa bem útil. Acho que vou compartilhar com vocês. Você recebeu Raspberry. Do... Professor Carvalho. Ótimo. Estava morrendo de fome. Peraí mesmo, filho. Essas frutas são para os Pokémons comerem. E não você. Toma, trouxa. Guloso. Você é egoísta só no YouTube. Aqui não. Quando você quiser pegar um Pokémon, jogue uma delas... No seu alvo. E depois, a Pokébola. Você verá que elas ficam mais... É... Mais felizes... Em ter algo para morder. Isso facilita a captura. Ah... Ah, passou perto. Eu quase engoli uma delas. Fiquei no cu também. Agora vocês dois. Fica a escolha de vocês para... Pegarem várias espécies de Pokémon. É... E se focarem no treinamento. E fortalecer a sua equipe. Meu único desejo é que façam isso... Uma jornada divertida. Então tá. Vamos lá. Espere. Vamos lá, Victor. Você sabe que dá para fazer mais coisas com Pokémon. Ixi. Um papo estranho, rapaz. Cai fora. É... Se você é um treinador, você pode ter batalhas Pokémon com outros treinadores. Vou lhe mostrar o que estou querendo dizer. É hora do duelo. Ih, virou Yu-Gi-Oh essa porra. Quer dizer, batalha. Ah. Pegadinha do maluco que traduziu. Você foi desafiado pelo treinador Pokémon Lucas Leira. Que ótima oportunidade de dar um pau nesse filho da puta. Um Eevee. Vai, cachorro. Eu tenho mais Pokémon aqui, tá? Só para avisar. Só tem um Eevee. Vamos lutar. Vou meter um raio nessa porra, desse gatinho seu aí. O adversário Eevee usou não sei o que. Fraquinho, franquinho. Toma mais raio aí, vai. Trovoada. Ah, investida que ele está usando. Trovoada de novo. O Pikachu diminuiu o ataque. Ah, agora você vai usar, filho? Tade demais. Eevee foi derrotado. Você é fraco. Le falta ódio. O Pikachu e toda a sua equipe também receberam. O quê? Eu perdi? Perdeu, cara. Ah, caramba. Tinha certeza que eu ia acabar com você. No YouTube você conseguiu. Agora aqui, não. Eu deveria ter treinado um pouco mais os meus Pokémons. Depois tentaremos novamente, ok? Vamos lutar de novo algum dia. Vai ficar nessa chupação de rolo esses dois até o final, cara. O que achou do primeiro gostinho da batalha, jovem Vitor? Seu parceiro Pikachu parece ter adorado. Agora eu vou levar ele no médico, né? Eu tenho esse toque, mano. Toda batalha eu tenho que levar para o médico. Vamos lá. Cidade Palette. Ei, filha. Quem é você? Ei, Vitor. Ah, apenas olhe para o Pikachu. Vocês já parecem ótimo parceiros. Eu tenho um ótimo presentinho para uma equipe tão boa. Aqui. Tome isso. Você recebeu um conjunto esportivo da irmã mais velha do seu amigo. Hum. Hum. Você colocou o conjunto esportivo no seu guarda-roupa. Tente colocar isso no Pikachu. Você pode usar roupas combinando. Ó. Eu ouvi um latido? Vai tomar no cu, filho. É, parece que o Pikachu quer brincar. Não esquece de fazer carinho nele de vez em quando. Ah, pronto. Agora é minha namorada? Se eu soubesse, tinha colocado o nome do Pikachu de Beatriz. Escolha a opção brincar com a Beatriz. Sei o que desejar. Tá bom. Cadê? Como é que eu coloco a roupa nesse palhaço? Acho que é equipe, né? Ah, eu posso mudar o nome. Ah, mas eu não vou fazer esse nome. Eu não vou fazer. Vai me incomodar, mano. Cara, eu quero colocar a roupinha nele, mano. Como é que eu faço carinho nele, mano? É, então. No caso, eu não consigo, né? Eu não sei brincar com ele. Ah, não tem como, cara. Com esse controle, não tem como. Eu não sei como é que eu coloco a roupa no Pikachu, então ele vai ficar sem roupa mesmo. Peladão. Aqui vai ter os mesmos Pokémon de sempre. Oi, e aí, mano? Obrigado por me ajudar com essa encomenda. O Pocket Market é uma loja de conveniência que vende a todos os tipos de item. Por favor, venha nos visitar. Ah, eu sei. Vou te dar uma amostra. Tome. Você recebeu uma poção. Esses Pokémon podem sofrer... Estou ouvindo os barulhos esquisitos, mano. Bom, lá. Certifica-se de que uma poção neles e isso... Se isso acontecer. Eu prefiro levar para o médico logo. Eu adoro ele esquisito pra caralho, mas tudo bem. Puta, que pariu. Você está cheio de Pidgeotto. Ô, de Pidge. Os olhos do treinador se encontram. Vou lutar com você e com o meu Pokémon favorito. Então vamos. Estamos com meia hora de gameplay. Você foi desafiado por jovem Rony. Rony Rústico. Eu vi o Ratatá, pô. Vai, Pikachu. Ah, só tem o Ratatá. Choque do trovão, vai. Vá, pô. Ganhei 3 Pokébalas. Pidgeotto subiu para o nível 7. Ganhou mais um de defesa. Os Pokémons da sua equipe também subiram. O Pidgeotto foi para o nível 5. E ele aprendeu... Luvado de Vento. Você é realmente forte. Ganhei 3 Pokébalas. Ah, eu tenho Pokébalas também. Tem limites de Pokébalas. Se acabar as Pokébalas, eu não posso... Capturar Pokémon. Simples assim. Mano, de novo esse porra desse cara aqui, véi. Ah? Você parece estar satisfeito com alguma coisa. Ah, você venceu outro treinador. Bom trabalho. Bem, já que estamos aqui, o Pokémon que você usou pode ter perdido alguns pontos devido de ataques. Você pode levá-lo ao centro de Pokémon e curá-lo. É de graça e não demora muito. Viva o SUS! Quer dizer, parte do demorar muito. Logo, ele fica novinho em folha. Apenas lembre-se de curá-lo depois das batalhas. Tá bom. O que é que é esse cartaz aqui? Dicas de treinador. Não quero saber. Vamos lá. Cura todos aí. Obrigado por esperar. Suas Pokémons devem estar bem melhores agora. Esperamos vê-lo novamente. Eu não, né? Há um centro de Pokémon em toda a cidade à frente. Eles não cobram dinheiro. Por isso, não tem vergonha de curar seus Pokémons. Nem deveria, né? Se você capturar muitos Pokémons, eles estarão escondidos em uma Pokéde... Sei lá. Pokémon Box. Aqui é a sua bolsa. Ah, tá. Ele não fica na equipe. Isso eu sabia. E você? Você já lutou contra um treinador? Se o status de velocidade do Pokémon foi maior que o status de velocidade do Pokémon do oponente, você tacará primeiro. Obrigado. Sabia disso também. Então, o que a gente faz agora? Vamos conversar com um japonês calvo aqui. Ei, garoto. Você é da cidade de Palette? Não vou responder essa pergunta, idiota. Oh, então você está trabalhando na Pokédex? Então eu te darei um conselho. Você deveria procurar algumas Pokébolas nas lojas antes de continuar sua jornada. Essas Pokébolas que você tem, você tem Pokémon? Não é? Não, não. Eu acho que pode carregar e usar seus Pokémons a qualquer hora, em qualquer lugar. Só dica foda, hein? Deixa eu ver aqui o bagulho aqui. Minha bolsa. Quantas Poké... Quantas Pokébolas eu tenho? Ah, tem 50. Tem Pokébola pra caralho. Esta árvore parece que pode ser cortada. É, mas aí não é. Aí é foda. Vamos procurar mais alguns Pokémons aqui. Rota 22. Eita, esse aqui não tem, não. Qual é o nome dele? Esqueci, mano. Isso é o Madruga. Ah, é Sparrow. Ótimo. É isso aí, você capturou um Sparrow. É Sparrow, eu falei Sparrow, nada a ver. Meu Bellspro subiu pro level 6. Tem asas curtas e... É, que dificultam o voo. São muito... É... Territorialistas e se alimentam de insetos. Legal. Qual é o outro Pokémon que tem por aqui? Ah, mano. Esse Pokémon é muito chatinho de evoluir, cara. É um... Nidorin. É, tem o Nidorin e o Nidoran. E aquela banda, Durandurã. Mais um Pokémon atrapado. Acho que esse cruz é o feminino, né? Essa cruz. O PJ e o Radata subiram de nível. Vamos lá. As inf... Ah, tá, beleza. Embora dócil, revida com seu venenoso chifre caso atacado. Libere uma... É... Libera uma... É... Um potente veneno pelos bigodes. É um rato, essa porra. Sai, Radata. Aí. Apareceu outro... Cai fora, vai. Vai ter Radata agora. Ah, mano. Não é possível, mano. De novo esse filho da puta. Ó, aí, Victor. É... Você espera chegar na Liga Pokémon? Alguns dias também? Lá é onde podemos enfrentar os mais fortes treinadores de todos. Eles são chamados de Elite 4. Eu esperava conseguir ver alguns deles, mas o guarda num portão não me deixou. Passar por... É... Me deixou passar, pois eu não tenho nenhuma insígnia. Não tem problema. Posso pegar o caminho mais longo, lutando e ficando mais forte. Então, Victor. Acho que isso também serve pra você. Ah, deve ter pegado algum... Pegou mais um. Nossa, que trabalho. Ele tá mais investigando os lugares do que pegando Pokémon. Pegou um Pidge. Vai. Ai, papai. Eu já subi de nível. Não. Ah, ele tá mais rápido? Ah, ele tá level 7. Como é que ele evoluiu sem pegar Pokémon? Não. Foi. Agora o Pikachu subiu pro nível 8. E os demais devem ter ganhado algum nível também. O Spear subiu pro nível 4. E só. Nem pra evoluir meus Pokémon se bosta serve. Que tal você voltar comigo e me ajudar a ficar mais forte? Hein, Victor? Isso seria ótimo. Aí você chega aqui a mais de 5 mil inscritos e você começa a voltar sozinho, né? O filho da puta. Vamos lá e quem sabe um dia chegamos a Liga Pokémon. Eita, esse aqui é o macho, né? Midoran. Ótimo. Eu vou acabar evoluindo o Bellsburn, hein? Uh. Uh. Isso aqui é a fêmea. Ai. Pera, é o mesmo? Ou é o evoluído? É o mesmo, caralho. Eu nem li, né? O... A prescrição dele, né? Vacilei. Outro Ratatá. Vai ter Ratatá sim na casa do Tatatá, mano. Um Pokémon diferenciado tem que aparecer aqui, mano. Ai. É que eu acho que vai... Ah, até porque eu não vou conseguir mais também. Legal. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Vai ter estourado. Vai ter estourado. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Olha o Odish aqui. Uau, seu Pokémon está montado em você. Isso é super fofo. Mas acho que os Pokémon seriam um pouco pesados demais para mim. E é por isso que eu tenho que caminhar com... Ele tem que caminhar comigo. Verifique sua equipe no menu principal e escolha um Pokémon para que saia da Pokébola. E ele vai andar por aí com você. Ah, não sabia disso, não. Uai. Não, filho, volta. Não, filho, volta. Ih... Bellsburg parece interessado no Nidoran que você acabou de capturar. Gay. Esse ginásio está sempre fechado. Eu quero saber quem é o líder do ginásio. Nem te conto. Mano, como é que coloca essa porra desse bicho para dentro de novo? Volta para a Pokébola. Eu quero saber como é que eu troco de Pokémon, tá ligado? Eu vejo isso com mais calma. Então, vamos aqui para... Qual o nome da cidade? Rota 2. Não vou ler essas placas, não. Caterpie! Caterpie! Opa, tremei um pouquinho aqui, mas... Excelente! Um Caterpie eu pego o Excelente. É, foda. Capturou um Caterpie. Pedi e foi para o level 7. Tem um Caterpie. As informações... Blá, 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 blá. Tem ventosas nas patas, pele verde e um apetite enorme. É, 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 é. Suas antenas liberam um odor afastando presas. É bizarro mesmo. Porra, mano Para de ter ratatá, velho Outro Pidgey Outro Pidgey Sai Pidgey Oi Um Easy, eu acho Não, é o Weedley, sei lá o nome do Sputumon É o Weedley Acho que é isso Não, 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 não Quase eu fiz bosta Ótimo Aí um vira o Butterfree E o outro vira Aquela abelha grande lá Ratatá, Sparrow E Nidoran subiram de nível Susto, mano Ratatá aprendeu a ataque rápido E o Nidoran aprendeu ferrão venenoso Top Tem um olfato apurado para distinguir folhas Seu ferrão envenenado de duas polegadas é uma ameaça A Caterpie apareceu A Caterpie apareceu Excelente Excelente Muito bom Pikachu subiu para o level 9 O Bellsport subiu para o level 8 Pikachu acaba de aprender chute duplo Vamos esquecer um ataque antigo Rosnar Tá aqui rápido Calda Chicor Vou tirar o Rosnar É, a gente trocou o Rosnar pelo chute duplo E o Bellsport aprendeu É, embrulho Durante o dia Eles se enterram no solo Para absorver nutrientes do solo É, que deixam as folhas mais belas Parece uma cebola nessa porra Mas aparece aqui Ratatá Apareceu um pokémon igual É, vambora Não aparece mais nada não Opa, errei É, é isso aí Se o seu pokémon usar movimentos É que o Que é o mesmo tipo Que o deles será um ataque mais poderoso Não entendi nada, filho Você está indo para a floresta viridiana? É um labirinto natural Cuidado para não se perder Eu vou tentar fazer o labirinto Em uma hora de gameplay Olha essa música, velho E aí, você tem um Pikachu grande? Eu conto ou vocês contam? Moça Joana Deixa eu chutei duplo nela Tá bom, né, filho? Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Uma já foi derrotada Tem um ot Eita, um Kakuna O Kakuna é a evolução do... É enorme O Kakuna é selvagem Eita, esse é mais difícil porque ele é enorme Excelente, duvido não pegar Eu não sei se é o Kakuna que vira o Idlow Tá vendo? Vamos aqui dar um bagulho mais docinho pra ele, né Vamos dar um... Será ele é grande? Ele vai comer abacaxi Come essa porra aí, filhão Peguei não Vai entender, né? Só porque ele comeu uma porra de um abacaxi Ele ficou mais tranquilo Eu acho que é um inseto Aí ele vira Kakuna É, acho que é isso mesmo Você subiu o Nidona pro nível 7 E o bagulho lá pro 8 Bacana, bacana Com seu casco rígido e quente Ao toque Tem grande dificuldade para se locomover Pendura-se em árvores Evoluir um Kakuna é foda O que é isso aqui? Ah, pokebola Encontrei 5 pokebolas Legal, não preciso mais comprar algumas Tem outro Kakuna ali Tem um Odds O que mais aparece aqui? Outro Odds É Willow Bom, se tem um Kakuna Tem aquele... Aquele bichão verde Não É, evolução do Caterpie Que é um bicho bem... Tá, porra, mano Aquele ali é foda, hein Mas, Vitor Por que você não tá pegando Esses Pokémon que aparece com a Áurea Vermelha Que é mais difícil Que ele é mais forte Cara, porque eu não pretendo Usar nenhum deles Vou ter um labirinto mesmo Só, porra Acho que eu não vou conseguir Fazer uma hora, não Consegui um Antídoto O moleque vai querer lutar, não vai? Eu vim aqui com alguns amigos Para nos... Para nos pegar um Pokémon Do tipo inseto Meus amigos estão ansiosos Para entrar em algumas Batalhas de Pokémon Foda-se Ah Vamos lá, né Objetivo é evoluir Já o Pidia e o Bellsberg Para depois meter eles na bolsa Porque eu não pretendo usá-los Mas se eu evoluir Eu não vou precisar pegá-los Entendeu? De forma evoluída Mete o Choquinho Na largada Tchau Espero subir para o level 6 Pokébola aqui Você encontrou Três frutas Haas Três frutas Três frutas Três frutas Caralho Eu coloquei um trupe na minha cara O que é isso? Aqui, ó Achei ele Qual o nome dele, velho? Metapod Verdade Pronto, eu vou ter que dar um bagulho para ele, né, mano? Vou dar mais uma melancia aqui para ele Para ver se eu consigo pegar o bichão Sabia Deixa eu dar umas bandanas rosas para ele Ótimo Ótimo Com uma fruta Duas frutas dadas Acho que eu pego Pegamos Você capturou Metapod 38 pontos Só porque ele é grandão, tá ligado? Permanece imóvel dentro do seu rígido casco Preparando-se para evoluir Deve evitar o combate Aí ele vira Cutter P Ah, Butterfree Quer dizer Eu não sei a diferença dessa áurea azul Para a áurea vermelha, tá? Eu estava jogando pokebolas Para pegar pokémons E eu fiquei sem É por isso que as pokebolas Nunca são demais Bem feito Bem feito Vai lá comprar agora Oh, Caralho Babassauro Ah, tem Babassauro aqui? Se tiver um Babassauro Esse é Brittany É tudo a mesma A mesma pessoa Mas Mete uns Brittany Pô, se tiver um Babassauro Eu vou querer, cara Babassauro é top F elimde uns E aí E aí NessANTE E aí 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 A Tata subiu para o level 7. E é isso aí. Cara, se aparecer um bubaçalo, eu vou ficar muito feliz, cara. Nossa senhora. Vamos logo aqui, que a gente está com 57 minutos de gravação. Caçador Douglas. Ele tem um Kakuna. O bicho não pode lutar, aí ele me deu um Kakuna. Acho que o choque do troval não vai resolver não. Falei. Aumentou a defesa. Então eu vou meter a bicuda na tua cara. Eita que ele aguentou. Eu vou ficar aumentando a defesa dele, esse arrombado. Não problema não. Eu vou colocar o choque do trovão, acaba com isso. Level 10. Kakashu. Mais um de ataque. Isso aí. Ah, cada vez que eu derroto alguém, eu ganho Pokébola. Então, dificilmente eu vou comprar. Eu quero um bubaçalo. Tem bubaçalo aqui? A mina falou que tem, mano. Opa. Mod. É, realmente eu estou perdidaço aqui, velho. Puta, mano. Tem de pessoa chata aqui. Moça Ana. Pidge. Então, o choque do trovão no Pidge já era. Pronto, acabou. Nidorã subiu para o level 8. Isso aí. Mais três Pokéball, acho. Cara, eu quero um bubaçalo. Pô, foda, hein, mano? Tô com pressa, caralho. Sai daqui, Widow. Tô com pressa, caralho. Sai daqui, Widow. Kakuna. Outro Widow. Outro Widow. É. Opa, um Pokébola aqui. Atrair. Atrair. O que é atrair? Deixa eu ver o que é isso, atrair aqui. Não, cara. Um frasco de vidro de perfume faz com que... Pokémons mais raros apareçam. Vamos lá. Aí, Pikachu, cara. Vamos pegar esse Pikachu aqui. Porque aí a gente pode evoluir esse daqui, tá ligado? Para a Raichu depois com a Pedra do Trovão. Tô ligado que esse que a gente tá carregando não vai evoluir. É, parece que Pikachu é um bicho chato, né, de pegar. Peguei pulando. Peguei no pulo, hein. Não vai fugir mais. Falei. Aham. Aham. Por favor, né, mano? Vai com o pai aqui. Com o pai é foda. O Pidge subiu de level. Daqui a pouco o Pidge evolui. Ataque espelhado. Acho que é com o level 12 que ele evolui. Não quero um ídolo. Não quero. Quero Pokémon raro. Ó, esse perfume do caralho tá resolvendo não, hein. Um atlocaço. Será que o efeito da traída acabou, mano? Eu queria um Bulbasauro. Samuel? É, esses bichos tem que ser trovão mesmo. Não tem jeito. Não adianta vir com patadinha não, que não vai resolver não. Ok. Samuel? Samuel? Ai, cara. Um ótimo. Porra, mano. Eu quero um Babasauro. Oh, mano. Será possível, mano? Vamos rodar um pouquinho aqui antes de terminar o vídeo? Nossa, a floresta tá fazendo o FPS cair pra caralho. Ah, mano. Eu só queria um Bulbasauro, mano. Vamos explorar mais a floresta, porque eu tenho certeza que tem coisa aqui pra pegar. Uma poção, legal. Uma poção, bacana. Eu quero um Bulbasauro, caralho. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Apareceu... Dois Pikachu. Vai tomar no cu, mano. Ah, mano. O Tropino... Ah. Ah, mano. Tô muito triste, velho. Eu queria um... Eu queria um Bulbasauro, velho. Tá, vamos pra porta. Isso aqui era ele. Ah, puta merda. Uma hora e cinco minutos de gravação aqui, eu não vi que tinha mais um. Vamos matar ele, vamos lá pra portinha logo e... E vamos encerrar o primeiro episódio de hoje. Pronto, matamos. Blá, blá, blá. Onze pontos de experiência. Não serviu pra nada. Apareça Tinha bastante coisa aqui, ó Cogumelo minúsculo Não sei pra que que serve, mas Metapode, outro ídolo Porra de pi de outro Outro pica... Ah, acho que os Pikachu Os que tem um rabo coisadinho São os que... São os fêmeas, né Esse que eu tô, então, é um macho Ah, acho que é por isso Tem nada a ver, então, com... Ah, tá bom Mano, eu não aguento mais você não Caterpie Vamos embora daqui logo Porque tá caindo muita FPS Aqui nesse matagal do caralho É, o Babassauro talvez a gente Acha mais pra frente Então é isso, galera Muito obrigado por vocês terem assistido O vídeo de hoje Não se esqueça Se vocês gostaram Deixa aquele like Se vocês não gostaram Não adianta dar dislike Porque não tem como Link das minhas redes sociais E podcasts Estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E falou Pô